A Secretaria Estadual de Saúde informou hoje que cinco novos casos do novo coronavírus estão sendo investigados no Piauí, um deles no interior do estado. A gente vai ao vivo agora com a Indira Gomes, que tem mais informações pra gente. Indira, boa noite. Boa noite, Francisco. A Secretaria Estadual de Saúde divulgou hoje um boletim epidemiológico sobre os casos do coronavírus que estão sendo investigados no Piauí. São sete casos, sendo seis na capital e um em São Miguel do Tapuio. Desses sete casos, dois já foram descartados e cinco ainda continuam sob investigação. Esses sete pacientes, três, estiveram recentemente em viagem à Europa, inclusive entre eles uma criança de oito anos. E os outros três são pessoas que tiveram contato domiciliar com essas pessoas que viajaram e que também apresentaram sintomas e por isso precisam ser investigados. O sétimo caso é de uma mulher que mora na Europa e está de férias com a família em São Miguel do Tapuio. Ela tem 25 anos e está grávida de sete meses. Eu converso a partir de agora com a doutora Elna Amaral, que é infectologista e nos explica a principal dúvida que deve ser hoje a dúvida da população. Quando diferenciar uma gripe comum desse coronavírus? Boa noite. Boa noite. As orientações são continuar seguindo o que temos no protocolo atual, no boletim epidemiológico que o próprio Ministério da Saúde divulga e coloca critérios. Então a gente vai seguindo esses critérios. As amostras coletadas são sempre de pessoas que tiveram sintomas e viajaram nos últimos 14 dias para um dos países que são considerados como sendo de importante monitorização, que tem transmissão local, que são valorizados pelo Ministério da Saúde. E também os seus contactantes, as pessoas que tiveram contato com esses casos, até então, que temos agora que são suspeitos, nossos casos suspeitos, e que são contatos próximos dessas pessoas e que também desenvolvem sintomas respiratórios, sintomas gripais. Essas pessoas precisam ficar em isolamento? Quais são os cuidados que as outras pessoas precisam tomar? Essas pessoas todas já foram contactadas, todas já coletaram exames, ainda vai começar uma coleta, e elas são orientadas de como devem proceder, que tem que ficar em casa, em isolamento, nos próximos dias, e aí vão recebendo toda a orientação de quando realmente sairão desse isolamento, tanto elas quanto as pessoas que são contactantes e que agora estão em investigação. Agora, é uma questão de assustar? As pessoas devem ficar amedrontadas ou é preciso ter uma certa tranquilidade nesse momento? Não, não precisa, nós estamos sempre atentos e a gente recomenda os cuidados que temos que ter, né, para evitar adquirir não só coronavírus como qualquer outro vírus respiratório. É claro que estamos atentos, estamos vigilantes, porque é uma obrigação dos serviços, né, do Serviço Nacional, do Ministério da Saúde e cada uma das secretarias estaduais e municipais, é dar, né, prioridade à avaliação desses casos, porque a gente fica monitorizando, é uma monitorização que é feita exatamente para a gente ter o máximo de controle possível. É claro que a gente sabe que, por mais que façamos todo esse esforço, pode acontecer sim novos casos, casos de transmissão interna que não temos ainda nenhum, nem temos casos de respeito confirmado, mas a gente continua alerta, né, isso alerta nós profissionais que estamos na área, mas para a população o que vale é os cuidados de sempre, as pessoas que têm o contato com o vírus já estão sob orientação e os demais, né, toda a população geral é ter os cuidados já orientados. Muito obrigada, então, doutora Elna Amaral, reforçando, então, esses pedidos de que a gente tenha cada vez mais cuidado, principalmente com a higiene e a lavagem das mãos. Francisco. Obrigado, então, Indira Gomes, pelas orientações.